Fala aí pessoal, aqui é o Maximeiter e hoje eu tô aqui com mais um tutorial, trazendo mais um tutorial pra vocês, né? E o tutorial de hoje é como trocar a skin do Minecraft, a roupinha do seu boneco, né? No Minecraft Pirata E bom, vamos lá, primeiramente, eu vou deixar esse site aqui na descrição aí do vídeo, tá aí na descrição, né? E bom galera, Minecraft Pirata, como tudo que é bom tem seu preço, tipo, você pode trocar sua skin, mas você vai ter que ficar com o nome do cara, por exemplo Você vai vir aqui e vai ver uma skin que te interessa, mas não só essas não, toda hora que você atualiza, deve ser uns 3 minutos por aí Toda hora que você atualiza, você aparece novas skins e você também pode procurar por aqui Beleza? Vamos escolher uma aqui, tipo, essa aqui do Yondime Pra você ter ela, tipo, você vai ter que pegar o nome desse nome aqui, ó, Martin329 Entendeu? Você vai estar com a skin mesmo, você vai estar com o nome do cara, isso aqui fica foda Tipo, vamos usar como exemplo esse daqui desse Batman Tá aqui, ó, Gui, você tá vendo? Só deixar o mouse aqui, vai aparecer Gui Vamos lá, abrir o Mine Mas, nem toda skin dá certo, tá galera? Nem toda skin funfa Vamos lá, botar Gui aqui Bom, jogador, vamos abrir esse mundo aqui mesmo Deixa eu ver Será que não funcionar essa porra de Minecraft que tá de fogo no rabo? Porra não, é o Minecraft Eu não sei agora, galera Aff, ass, ass Aff, ass, af Eita Deixa eu tentar mais uma vez, galera Se não for qualquer coisa eu pauso o vídeo rapidinho E quando eu conseguir eu mostro pra vocês Deixa eu tentar de novo rapidão É muito simples, mas Nem todas pegam Mas o Minecraft tá muito bugado Essa versão 1.3 por causa de skin, cara Eu não sei se é por causa Não sei se bugou É por causa da skin mesmo Eu acho que não É por causa da skin Então eu vou dar uma olhada ali Quando eu conseguir achar eu volto Deixa eu pausar aqui que eu não sei como é que posso Pronto galera, eu voltei aqui Consegui, peguei essa skin aqui do Piccolo Deixa eu dar um F5 Aqui ó, skin do Piccolo Beleza, o nome dela tá como Darmis Esse aqui é o preço que você tem que pagar, galera Deixa eu mostrar aqui, ó Aqui ó, Darmis Essa aqui que eu peguei, ó Darmis, viu? Então galera, é isso, cara Nossa, é isso, ó Eu vou te contar, cara É cada um que me aparece Mas é isso, galera, então Deixa eu mostrar pra vocês A minha skin eu tirei daqui Eu não consigo comprar o mining original Desgraçamente Mas eu, por enquanto, a minha tá aqui É isso, galera O único preço que você tem que pagar É o nome dela, né? Deixa eu carregar essa porra de internet Tá foda hoje Beleza Aqui ó, minha skin tá aqui Maximiter Esse aqui é o Se fosse pra mim escolher O meu minecraft que eu tô querendo comprar Tá assim Maximiter Tá assim Entendeu? E aqui tá aqui, galera Ó, a skin aqui Sai Skype É eu aqui É isso, galera Tutorial simples O... 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 Caralho Hoje tá foda Meu Deus O link do canal tá aí Ah, nossa Tem muito mais por aqui Tá, beleza Então o link do site Tá aí na descrição É só vocês entrarem E acharem uma skin Com nome maneirinho E com uma skin boa também E é isso, galera Eu penso que clique em gostei Se gostaram do vídeo Favorize, se inscreva no meu canal Se ainda não são inscritos E clique em não gostei Se vocês não gostaram Imaginam por que não gostaram Bom, meu Skype tá aqui Qualquer dúvida É só perguntar Meu Facebook Minha página no Facebook Curtam, por favor E é isso aí Um grande abraço Até a próxima Pera aí Deixa eu fechar Eu sempre esqueço Beleza Fui Beleza 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 Beleza